A Agência Nacional de Vigilância Sanitária atualizou o número de medicamentos com direito a descontos de PIS e COFINS. A nova lista tem 1.645 produtos. A nova atualização adiciona 174 medicamentos à lista da Anvisa. Com a isenção, remédios contra o AVC, infarto e depressão ficam em média 12% mais baratos. O desconto é automático porque o preço dos medicamentos é regulado por uma câmara reguladora, então eles não são de valores livres. Então, à medida que o desconto vem na nota fiscal, ele tem que ser repassado para o preço de PMC do consumidor. A lista com descontos foi criada em abril de 2001 e representa hoje quase 76% de todos os medicamentos comercializados no país. integra a lista a maioria dos remédios tarja preta e tarja vermelha. Independentemente de desconto, aviso farmacêutico, alguns remédios só saem da prateleira com receita médica. Nós temos medicações que não precisam, que a gente chama de OTCs, mas a maioria deles precisa no mínimo da apresentação da receita. A lista completa dos medicamentos que podem ser adquiridos com desconto está disponível no site da Anvisa. Especialistas brasileiros e do exterior debatem até sexta-feira em Alvorada novos rumos para a educação moderna. Entre as propostas pedagógicas está a união de diversas áreas do conhecimento. Um espaço de debates e troca de conhecimento na área da educação. O seminário reúne 1.600 participantes, entre eles 1.200 professores da rede pública de Alvorada e 400 profissionais de escolas privadas, alunos da URGS e comunidade em geral. Além de nomes brasileiros, cinco palestrantes do exterior compartilham as experiências e visões sobre a sociedade atual e a educação. As realidades dos nossos países, eu diria, afortunadamente, são muito diferentes, mas quando falamos de educação sempre temos um objetivo comum, que é ter formação, ter saberes, ter valores, em definitiva, ter oportunidades, eu diria, para uma vida melhor. Para a ex-ministra da Educação de Portugal, a educação deve ser pensada no seu contexto social. As crianças e os jovens sejam tratados como sujeitos com a sua história, com os seus saberes, com as suas forças e as suas fragilidades e que as comunidades sejam consideradas como contextos que podem e devem ser também sujeitos da educação. Outra questão discutida no evento é a atuação do professor enquanto importante agente social. O papel do professor na escola é um papel fundamental. Primeiro porque ele é um ator principal para transmitir os conhecimentos, principalmente quando se trata de novos conhecimentos. e segundo, eu acho que também é um momento importante para ele se formar do ponto de vista da pedagogia para justamente poder transmitir esses novos conhecimentos. A reflexão sobre práticas educacionais não se esgota no palco. Nesta exposição, os participantes entram em contato com as atividades desenvolvidas em 27 escolas públicas de alvorada e creches conveniadas, projetos que incluem arte, ciência e meio ambiente. Esta união entre diferentes áreas do conhecimento é apontada por este professor como uma nova alternativa para a educação. Essa mudança do conhecimento é fundamental para que também nós possamos, ao mesmo tempo, mudar a escola no sentido de criar um espaço de convivência, de códigos aceitos para que nós possamos realmente reinventar a escola como preparação para a sociedade do futuro. São debates que enriquecem o trabalho em sala de aula. Esse seminário, eu acredito, ser de extrema importância para a diversidade atual nas escolas, porque hoje nós, enquanto professor, estamos abertos ao novo, né? Todo dia ao novo. Para a educação, isso aqui vale muito, porque todos nós estamos em formação, nós estamos aprendendo todos os dias. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. E o Jornal da TVE.